Com todo esse charme e com todo esse tchan Que eu encontrei em você garota Despertou em mim um grande amor Uma paixão muito linda, muito louca Sua beleza conseguiu me apaixonar Estou cheinho de amor para lhe dar Você garota é a maior conquista Que qualquer homem deseja alcançar Você é meu dodói É o meu dengue, meu merengue e muito mais Você é meu dodói É minha flor, meu amor e minha paz Você é meu dodói É o meu dengue, meu merengue e muito mais Você é meu dodói É minha flor, meu amor e minha paz Com todo esse charme e com todo esse tchan Olha garota, não há peito que aguente Meu coração já não bate no compasso Num tuc-tuc cada vez mais eloquente Sua beleza conseguiu me apaixonar Estou cheinho de amor para lhe dar Você garota é a maior conquista Você garota é a maior conquista Você garota é o meu dengue, meu merengue e muito mais Você é meu dodói É minha flor, meu amor e minha paz Você é meu dodói É o meu dengue, meu merengue e muito mais Você é meu dodói É minha flor, meu amor e minha paz É minha flor, meu amor e minha paz